Fala galera, João aqui. Nesse vídeo eu trouxe pra você como pintar a pele de qualquer personagem de anime de uma forma simples e fácil. E pra você que não sabe quais cores usar, ou por onde começar, ou como misturar as cores, esse tipo de coisa, pode ficar tranquilo, porque nesse vídeo eu vou te mostrar tudo passo a passo, tá? Se você curteu a ideia desse vídeo, já estrada um like aí, se eu ajuda bastante o canal. Se você é novo no canal, primeira vez que você me vê, se inscreve aqui embaixo que toda quinta-feira tem de novo. Tamo junto e coopera o vídeo aí. Então vamos lá, a primeira coisa que a gente vai fazer é separar os materiais certos. Então pra você que tem uma caixa menor, você vai estar usando o marrom como sombra e o rosa claro pra parte da pele, tá? E pra você que tem uma caixa maior e quer fazer esse tom amarelado, você vai poder usar o areia como tom de pele e o canela pra sombra. Caso você queira fazer o tom rosado, é só você adicionar o bordô ali no meio, tá bom? Então vamos lá, agora que você já separou as cores certas, tá na hora de a gente começar a pintura. Então o primeiro passo pra você começar a pintura e pintar da forma certa é você estar marcando as sombras, tá? Isso é muito importante, você marcar com o lápis mais escuro, não precisa fazer muita força. É só você deixar uma marcação pra você saber onde começa, onde termina as sombras e onde fica cada sombra do rosto ou do corpo do seu personagem. E lembrando, caso você tenha qualquer dúvida sobre o que eu tô mostrando aqui, me fala nos comentários ou uma sugestão de vídeo que eu vou gostar de estar sabendo. E assim eu posso criar vídeos sobre as coisas que vocês me pedem. Depois que você fizer isso, você vai estar passando a primeira camada que é da sombra, né? Nessa parte mais escura. E olha como eu tô fazendo. Percebe que meu mundo tá longe do lápis? Então, essa primeira camada você não pode colocar pressão, não pode forçar muito o lápis. Tem que fazer bem de levinho, porque senão não vai dar o efeito que a gente quer. É muito importante fazer bem fraco essa primeira camada, porque senão as cores não vão misturar muito bem. E você vai entender o porquê. Então faça de leve e faça sem pressa. E lembrando que se você tem a caixa maior de 24 cores ou 36, você vai estar usando a referência do lado direito. E se você tem a caixa menor, é só usar do lado esquerdo, assim como eu tô mostrando. Lembrando que os outros tons de pele vão estar na descrição, as outras combinações de lápis, pra facilitar a sua vida na hora de você colorir os seus desenhos. E fica comigo até o final, porque no final eu vou te mostrar uma forma de como você pode mudar os seus desenhos com o efeito que eu vou te ensinar no final do vídeo. Você pode estar reforçando agora, como eu tô mostrando, os lugares onde tem sombra. E uma coisa muito importante, que eu esqueci de falar, é que você tem que fazer movimentos circulares e pintar sempre na mesma direção. Porque se você não fizer isso, sua pintura não vai ficar uniforme. E vai ficar cheio daqueles pontinhos brancos. E se mesmo assim acabar ficando algum pontinho branco, pode ficar tranquilo, que eu vou mostrar como acabar com isso até o final desse vídeo. Então, assiste aí. E agora, você que tem uma caixa um pouco maior, você pode utilizar o areia por cima do canela. Porque assim a gente já vai começar a misturar as cores. E o areia você pode colocar um pouco mais de pressão que você colocou no canela. Assim já vai começar a nossa mistura de cores. Isso é muito importante pro desenho, que quanto mais cores você mistura, mais realista ele fica. E lembrando, se você gosta desse tipo de vídeo, já se inscreve no canal, porque toda quinta-feira tem vídeo novo das coisas que vocês me pedem. E tento trazer o máximo aqui pra tentar ajudar vocês. Então, se inscreve no canal, ativa o sininho aí, não perde mais tempo. Porque eu garanto que você vai gostar. E seus desenhos, toda vez que você vai pintar, eles ficam cheios de pontinho branco. E você não sabe por que isso acontece. Aqui na descrição também vai ter um vídeo especial te mostrando como evitar esse pontinho branco no seu desenho. E como acabar com eles ainda hoje. Agora, você que tá com a caixa menor, você vai tá passando o rosa claro, né? Esse tom mais salmão do rosa. Por cima daquele marrom que a gente tinha feito. E agora o rosa claro, você pode tá colocando um pouco mais de pressão, um pouco mais de força no lápis. Dessa forma, vai tá misturando bem. É só fazendo como eu tô fazendo que você vai conseguir pintar seus personagens de uma forma muito melhor. Eu preparei um vídeo especial, uma parte 2, caso você queira pintar algum personagem que a sombra não seja tão marcada assim. Uma parte 2 especial, sendo o passo a passo também. E quando esse vídeo bater 350 likes, eu vou tá liberando pra vocês. Então, já extrava o like aí, que isso é muito importante pro canal. E também pra mim, liberar a parte 2 desse vídeo. Agora, muito importante. A gente vai tá usando os espaços em branco da folha como ponto de luz do desenho. É por isso que é muito importante você também marcar aonde é a pele dele. E é aonde começa o brilho, né? Onde começa a iluminação do rosto ou do corpo do seu personagem. Então, pra isso, a gente vai tá usando, né? O lápis mais simples. O lápis salmão mesmo, o rosa claro. Assim como muita gente chama. E vai tá delimitando todas as partes que tem luz. E a gente não vai pintar elas. A gente só vai marcar. Porque dessa forma, vai dar um efeito muito legal quando a gente vai finalizando o desenho. É só ir fazendo junto comigo aqui, o passo a passo, que você vai conseguir também pintar seus desenhos. E pra quem tá perguntando bastante sobre o tutorial de esboço. Tá? Assim que a gente bater 5 mil inscritos aqui no canal. Eu vou liberar um tutorial completo de como fazer esboço de qualquer personagem. Tá? Isso é uma coisa muito legal que eu tô tentando fazer. Eu garanto que vocês vão gostar. Então, compartilha o canal pra mais pessoas. Assim, quanto mais pessoas conseguirem ver o canal, mais rápido vai ser pra mim postar esse vídeo. Fechou? Então, compartilha pros seus amigos aí no WhatsApp, no Facebook, no Instagram, onde vocês puderem. Porque assim mais pessoas vão conhecer o canal. E assim, mais rápido eu solto o tutorial de esboço pra vocês. E agora é só você tá pintando de forma leve. Toda aquela parte da pele deixando os espaços em branco. Mas você pode perceber que eu fiz o efeito ali. E calma que eu vou te ensinar como você pode fazer esse efeito aí também. Então vamos lá. Pra você que não conhece, esse é o famoso efeito degradê. E como você pode fazer ele? Então vamos lá. Como você consegue fazer esse efeito chamado degradê? Primeiro você tem que entender que nesse efeito a gente vai usar um negócio que chama luz e sombra. E como você faz isso? Calma, eu vou te explicar. O lado que eu tô mostrando aí primeiro é a parte de sombra. E do outro lado vai ser a parte de luz. O que significa que quanto mais próximo da luz, menos sombra vai ter. Então mais claro vai ficando. Então você vai fazer dessa seguinte forma. Você vai tá pintando com um pouquinho mais de força essa lateral que eu tô mostrando aí. E conforme for chegando na outra, você vai clareando. Então colocando menos força. Lembrando de fazer movimentos circulares pra você conseguir misturar outras cores depois. E também não forçar muito. Porque lembra? Se você forçar demais a primeira cor, você não vai conseguir misturar com as outras que a gente vai adicionar depois. Então é só você fazer dessa forma que eu tô te mostrando. E fazendo do mais escuro pro mais claro. E depois adicionando outras cores, fazendo o mesmo efeito. Através de várias camadas. Dessa forma, você vai conseguir dar esse efeito de luz e sombra. Que serve pra dar volume e profundidade nos seus desenhos. E agora eu vou te mostrar como você usa isso nos seus desenhos. Vamos lá. No caso do Vegeta, eu utilizei em dois lugares. O primeiro lugar que eu usei foi na bochecha dele. Você pode perceber que eu utilizei fazendo a marcação ali onde vai ter a sombra. E quando foi chegando próximo do nariz, eu fui soltando mais o lápis. Pode ver que minha mão tá distante do lápis. E dessa forma, ficou mais claro. O outro lugar onde eu utilizei também, foi na parte do pescoço dele. Você pode perceber que uma parte é mais escura. E conforme foi chegando na beirada, foi clareando. E se você tem dificuldade e não sabe nem onde colocar a sombra. Ou não sabe nem quais cores usar na hora de pintar um desenho. Ou também, pra você que já pinta algum desenho. Mas toda vez fica com medo de pintar. Com medo de estragar seu desenho. Eu tenho uma coisa que vai te ajudar muito. Aqui na descrição, o primeiro link da descrição. Vai te mostrar a forma que eu aprendi a pintar. E a forma que você vai conseguir pintar também. Lá vai ter um vídeo explicando o passo a passo. De como você pode aprender a pintar qualquer tipo de tecido. Qualquer tipo de material. Mesmo que hoje você não saiba nada. E também vai te explicar mais sobre luz e sombra. E esse tipo de coisa que eu falei aqui no vídeo. Então, clica no primeiro link da descrição. Que eu garanto que vai te ajudar. Esse foi o vídeo. Espero ter te ajudado. Tamo junto. E até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.